Enquanto no Brasil, em termos de carroceria, a Revolução do Fusca parou no modelo alemão de 1963. Recebendo uma atualização mais profunda em 1970 com a chegada do Fusca 1500, a evolução do Fusca na Alemanha, que já tinha avançado muito, não parou e no início da década de 70 teve um avanço importante com vistas ao mercado americano. Para tentar manter o interesse deste mercado no Fusca, numa época na qual a concorrência tanto interna como a japonesa estavam oferecendo produtos competitivos, a Volkswagen, que continuava a produzir o seu modelo normal, lançou a partir de 1971 uma nova linha de Fuscas, o 1302 e depois o 1303, que evoluíram para níveis que não chegaram oficialmente ao Brasil. Por aqui alguns destes carros importados de maneira independente continuam a chamar atenção por onde passam, sobretudo devido a sua frente diferente e bojuda. O principal motivo para o desenvolvimento do Super Beetle, como passou a ser conhecido, foi aumentar a utilidade do veículo, fornecendo ao cliente um porta-malas maior e propiciar maior conforto de rodagem. Isto deu aos clientes da Volkswagen mais variedade de escolha na gama do modelo e uma escolha maior no segmento de mercado. Seria adotada a suspensão McPherson na dianteira, já conhecida então por economizar espaço. O carro era para se chamar 1301, mas esta denominação já tinha sido ocupada pela 5 em 1 de seus modelos, com isto o novo carro acabou sendo chamado de 1302 Super Beetle. Ele seria vendido na América do Norte com um motor de 1.584 cm³ de 61 cv, 45 kW, a carburador e seria disponível na Europa em versões 1.300 e 1.600. Para diferenciar a versão 1.300 da 1.600 na Europa, foi adicionado um S. Fazendo com que o besouro com o motor maior passasse a ser o 1302 S, previsto para lançamento em agosto de 1971 um novo folheto de vendas, declarou. E agora o novo Volkswagen 1302 S. O Super Beetle com 1.600 cm³. O mais potente, mais emocionante e mais confortável Fusca jamais fabricado. Pela primeira vez na história do Fusca, o estepe foi acomodado horizontalmente num compartimento embutido no fundo do porta-malas dianteiro. O macaco foi deslocado para debaixo do assento traseiro, e o reservatório pressurizado a do lavador do parabrisas foi transferido para um recesso na parede interna do paralama dianteiro direito. Essas mudanças resultaram em 255 litros de volume do porta-malas dianteiro. Um acréscimo de 86% sobre o do Fusca normal. Em 1973. A Volkswagen deu um enorme passo adiante com a introdução de um novo e melhorado Super Beetle chamado 1303. A maior parte das mudanças deste modelo foram feitas para melhorar a funcionalidade e o estilo. Mais um parabrisa novo acentuadamente curvo foi introduzido por razões completamente diferentes. Era para atender a regulamentação de segurança dos Estados Unidos, especificamente sobre a distância entre os passageiros e o parabrisa. Este parabrisa panorâmico deu um notável aumento de visibilidade de 42% e também melhorou a aerodinâmica do carro. Como consequência, o capô dianteiro e o teto foram modificados. O novo capô, encurtado devido ao avanço do parabrisa. Perdeu o seu tradicional emblema logotipo VW e deu ao carro um aspecto grávido dada a sua forma abaulada. Segue o folheto de lançamento do novo, Super Buggy, na África do Sul. Este parabrisa era o mesmo do Volkswagen 1303, se bem que os carros sul-africanos tinham as suas diferenças. Uma delas a fixação de rodas por 5 parafusos em vez dos 4 usados já há um bom tempo. O Super Beto 1973 acabou chocando os puristas Volkswagen também quando um painel redesenhado de tamanho integral e acolchoado, substituiu o tradicional painel plano que existia desde 1958. Este novo painel foi projetado para abrigar os futuros airbags e para melhorar a ventilação interna. Ao usar um canal de ventilação de ar que se estendia de lado a lado do painel, perto do parabrisa, um maior volume de ar fresco aquecido pôde ser fornecido para os ocupantes. Uma nova caixa de fusíveis central facilitou o acesso em caso de uma falha elétrica. As novas lanternas traseiras foram as maiores jamais instaladas em um Volkswagen, e provavelmente qualquer outro carro da época. Elas logo ganharam o apelido de pés de elefante, e foram consideradas feias em comparação com as elegantes lanternas traseiras em forma de lápide anteriores. Essas lanternas traseiras enormes acabaram sendo adotadas no Fusca brasileiro 1300 L 1600 em 1979, imediatamente apelidadas de Fafá, alusivo ao avantajado busto da cantora paraense Fafá de Belém. A edição especial, Spots Bug e Fusca Sport, de 1973 se destacou por sua beleza. Por um adicional de 250 dólares este Super Beetle 1303 vinha com listras vermelhas e pretas peculiares que envolviam o carro. Os tubos de escapamento cunicos, frisos, maçanetas, limpadores de parabrisa e para-choques receberam um acabamento preto fosco. Que em conjunto com as rodas Lemert GT prateadas de 5,5 polegadas de tala com pneus radiais 165 SR-15 completavam o pacote. Veja o folder desta série especial, olhando bem ele lembra o folheto de lançamento do nosso Volkswagen 1600S, o Bizornon. Gostou? Então deixa seu like!